A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Estamos aqui com o presidente do Sintaps, Claudinei Kubiak. O Sintaps é o sindicato dos municipais de Taps, servidores da prefeitura. Claudinei, houve uma reunião ontem na Câmara de Vereadores com representantes da categoria, com a categoria dos servidores municipais. Qual é que foi a pauta da reunião de ontem? A gente fez um convite para o pessoal, já tinha combinado com os vereadores, de nos receberem. E aí ontem às 17 horas era... Ontem e segunda-feira, né? Ontem, segunda-feira, dia 4. Às 17 horas a gente combinou de antes da sessão eles nos atender, nos receberem. E a gente foi convidar eles para ficar junto com nós, do nosso lado, na luta por melhorias para toda a categoria. Então a gente achou por bem... Eu vou ler aqui as reivindicações que eu iria deixar ali. Mas como a gente... Até numa ideia bem inteligente da Leonora, que estava presente. Leonor Zenker. E aí ela deu a ideia de que... Como está encerrando o ano, né? E aí não tem muito o que reclamar, porque a Folha até já está sendo fechada agora para dezembro. Então a gente vai esperar fechar o 2017. A partir dos números de 2017, mais as previsões de 2018, sentar, se o prefeito não se fizer presente, que mande a sua equipe técnica, para nós chegar num denominador comum que possa realmente trazer melhorias para toda a categoria, do modo geral, entendeu? Sem regrar para esse ou para aquele. Para todos, do modelo geral. Quais foram as reivindicações que o sindicato está apresentando? Os principais que a gente puxou ontem, tá? Atualização, modernização e reformulação do regime jurídico dos servidores. Quanto tempo isso está parado no setor jurídico da prefeitura? Outubro de 2014. A gente fez... Juntamos uma equipe, criamos uma equipe, fizemos a reformulação. E aí foi para o jurídico analisar e daí para frente não andou nem para frente nem para trás. Direitos e deveres juntos e iguais a todos os servidores. Maior comprometimento com a coisa pública. Mais respeito com o nosso RPPS. O que é o RPPS? É o nosso fundo próprio de previdência. Porque eu vou te perguntando uma por uma que fica mais fácil. Com relação ao fundo, como assim mais respeito? Mais respeito com o nosso RPPS. Mais concurso, menos terceirizado. Na regra geral, universalmente, isso é matemática. Hoje, teria que ser três servidores de carreira para pagar um aposentado. A nossa conta está em 1,8. Nós já estamos deficitários. Devido ao excesso de terceirização na prefeitura. Terceirização, credenciamento, CCs. Então, isso é uma coisa que tem que ser revisada porque vai virar uma montanha de neve que ninguém mais busca. Tem algum número que nos aproxima do número desses terceirizados, CCs, com relação aos números dos servidores concursados? Eu coloquei ontem lá, nós, pelo portal da transparência, outubro de 2017, que é o mês passado, que foi fechado, novembro está sendo agora. Eu peguei ali, CC 79, que eu acho que é demais. Cargos de confiança. Isso. Nós temos ali um patamar para ter 480 concursados, uma coisa assim, e a gente tem 282, se eu não me engano. Essa pergunta que a gente vai fazer, entendeu? Qual a vantagem da terceirizada? Entendeu? Qual é o ganho com a terceirizada? Vou dar um exemplo aqui. Uma terceirizada que tem um funcionário a mil reais, ele não vai cobrar menos de dois mil reais da prefeitura. Nós somos órgãos públicos, é diferente de iniciativa privada. Que, por exemplo, para ter um funcionário a mil reais, você gasta mais mil reais com o governo. Nós já é diferenciado. Então, eu penso que, ao tempo que você vai contratar dez terceirizados a mil reais, são dez mil por mês. E mais dez mil vai para o dono do CNPJ, vamos dizer assim, dono da terceirizada. Esse dinheiro, às vezes, não entra nem no posto de gasolina em TAPS. Porque o cara recebe pelo banco, ele vem aqui de tanque cheio, faz o que tem que fazer, que é pegar a assinatura do pessoal e vai embora. Quer dizer, então, tem tudo isso. Então, até que ponto, entendeu? A gente fala tanto que as terras aqui são... A maioria dos donos não são de TAPS. A área rural. E daqui a pouco, no meio público, nós estamos fazendo a mesma regra. Estamos cometendo o mesmo erro. Então, a ideia é trazer para a discussão, se comprovar por A mais B que esse é o caminho, que essa é a solução, bom, aí é diferente. Agora, até que prove o contrário, tem muita coisa errada. E esse crescimento, que bom que TAPS está crescendo, por ano, 2, 3 milhões de receita. E onde é que está indo esse dinheiro? Essas perguntas têm que ser respondidas. E, se Deus quiser, esse seminário, agora, em fevereiro, março do ano que vem, vai abrir, vamos abrir essa caixa preta, esse leque, para entender e realmente saber quais são os verdadeiros números. Qual é, hoje, a defasagem salarial? Está em quanto por cento? Cara, se for analisar, por exemplo, o motorista, na época, que fez concurso, há 15, 20 anos atrás, era 2,8 mínimos. Hoje, os caras ganham R$ 905. Quantos funcionários da prefeitura, quanto mesmo? Na época de prestar o concurso, um motorista era 2,8 mínimos. Hoje, trabalha com um básico de R$ 905. E quantos servidores da prefeitura, hoje, recebem menos que o salário mínimo? Ah, cara, não vou saber te dizer o número, mas eu posso te dizer que serviços gerais, zelador, o próprio motorista está menos que o básico do motorista hoje, entendeu? É menor que o salário mínimo. Menor que o salário mínimo. A maioria de nós tem a complementação para o salário mínimo. E essa complementação, por força de lei, ninguém pode ganhar o salário mínimo, mas essa complementação, no momento em que você te aposenta, no momento em que você não é agregado essa complementação, né? Não, por lei também. Por exemplo, se um cara se aposenta, fazer um concurso hoje e atingir a idade, e com um ano de prefeitura, mas atingiu a idade e se aposentar, o mínimo que tem que se pagar é o salário mínimo. E aí